Eu peguei uma tabela aqui, pessoal, de farmacologia de uma aluna que eu atendi para a revalidação do diploma dela, tá? Uma aluna da área da saúde, tá bom? Tá aqui, ó, a tabela que ela montou. Tá vendo a tabela que ela montou? Então ela tem aqui, ó, a droga, indicação, a fisiologia e os efeitos. Tá em inglês porque era a revalidação do diploma dela, tá, pessoal? Então veja só. Aqui eu tenho um sistema de anotação por tabela. Poxa, professor, mas como que eu vou fazer isso? Eu acabei de cair na aula. Acabei de cair na aula. Acabei de cair numa determinada área, né? A Jéssica falou que prefere fluxograma. Fluxograma é diferente de tabela. O fluxograma tem uma função muito importante e é diferente, tá, Jéssica? São coisas diferentes. O fluxograma vai me mostrar o caminho pra um determinado ponto. A tabela comparativa vai me ajudar a comparar informações. Entende? Olha o raciocínio empregado. Olha o raciocínio empregado. Entende? Eu quero fazer um fluxograma de como uma proteína age no corpo humano. Ela começa pelo cérebro, ela entra em contato com outra proteína, ela forma ali não sei o que de um hormônio, ela age no órgão X e eu vou montando a setinha. Quero comparar a proteína X com a proteína Y. Tabela? Tabela! Então, quando eu vou pra um conhecimento... Eu peguei muito tabela por quê, pessoal? Importantíssimo pro pessoal da área da química, da saúde. Farmacologia, biologia, comparar espécies. Olha eu comparar espécies biológicas. Comparar aqui músculos, talvez, se dê pra comparar também. Eu vou comparar na área da história períodos históricos. Então a tabela vai te ajudar nisso. Ela vai te ajudar nisso. De cara você já vai anotando aquilo e já vai deixando tudo muito organizado. Montar as tabelas é muito legal pra pessoas que precisam ter esse contraste de informação. E vai ajudar você a ter mais clareza na hora de memorizar uma informação específica. Eu gosto muito de indicar tabelas pros meus alunos. Principalmente o pessoal da área da saúde, tá? Eu gosto. Como sistema de memorização e revisão. Até. Fazemos tabelas em brancos. Eu não sei se foi essa tabela aqui que ela decorou inteirinha. Mas tem uma que a gente usou pra decorar inteirinho. A partir da tabela. Decorou. Não é? Lembra que eu falei nos métodos anteriores de anotação que o conhecimento é geral? Aqui é um conhecimento muito específico. Beleza. Agora eu chego aqui. Eu tô com a tabela. Eu tô com a tabela aqui. E aí eu falo assim. Beleza. Mas vou fazer uma tabela na hora da aula? Sim. Por que não? Você pode fazer. É que essa aqui tá bonitinha. Porque ela gosta de fazer bonitinho. Mas eu posso fazer um garranchinho ali? Posso fazer uns quadradinhos e comparar? Proteínas. Proteínas. Função. Então, onde atuo no órgão? E vou só anotando. Só vou preenchendo. Pessoal, esse é um erro, tá? Da maioria das pessoas. Elas pegam uma folha em branco. Elas acham que isso aqui tem que ser o sistema de anotação. Você pode vir com um template. Você pode já vir com o seu template de anotação. Entende? Você já pode vir com a tabela pronta. Ah, o professor... Ah, putz, o professor tá passando isso. Olha o raciocínio. Lembra que eu falei lá no começo dessa live? Habilidades de estudante. Você bateu uma informação num conteúdo... Hum... Isso dá uma tabela. Pá. Já começa a montar minha tabela. Conceito, conceito 2, compara. Entende? Conceito 1, conceito 2, compara. Conceito 3, conceito 4. Tal. Informação X, informação Y. Eu bati o olho na informação, eu já sei do que se trata. Pessoal da análise de dados aí. Pessoal da economia com tabela. Também. Ajuda bastante. Entende? Então, assim... Dados comparativos. Estudo de estatísticas e análises. Ideal. Benefícios. Ideal pra quem envolve muitos dados. Dados puros. Olha a química. Olha a biologia. Dados puros. Olha só. Eu vou sair de um texto mais discursivo. De uma prosa. De um texto narrativo. Que eu vou ter num texto. E eu caio pra aquelas informações que é igual lei. Né? Só que lei é complicado porque a lei é pura. Eu vou ter que aplicar um mnemônico nela. Mas se eu pego, por exemplo, dados. Vamos pegar aqui a área do louquinho. Se eu não me engano, o louquinho, ele era da área de programação. Da área de programação. Então, eu posso montar uma tabela, por exemplo, comparando os códigos. Sei lá. Códigos de... Importantes. Sei lá. Pra fazer uma página. Vou comparar códigos importantes pra fazer uma página. Eu vou descrever o que aquele código faz. Eu quero descrever o que o código faz. Então, eu posso aplicar uma tabela. Entende? Porque é uma informação pura. Não é uma narrativa. Eu não tô contando uma historinha pra você. Eu só tô falando. Se você aperta lá barra... É... Barra... É... B... Vai fazer o negrito na imagem. Na... Na palavra. Ponto. Você vai na área da medicina. O cara vai falar assim... Não. O que que vai acontecer? É o seguinte. Se esse músculo acontecer tal coisa. Ele vai inchar. Ponto. Não há discussão com relação a isso. Dado puro. E aí eu aplico na minha tabela. Aí eu aplico na minha tabela. Entende? Perfil de aprendizagem. E aqui a Jéssica vai falar por que ela não gosta. Perfil de aprendizagem. Perfil de aprendizagem pra esse estudante da tabela. Analítico e sistemático. Deu uma ênfase no sistemático. Analítico e sistemático. Estudantes que preferem organizar informações de tabelas e gráficos. Ideal pra aqueles que gostam de visualizar comparações e dados estruturados. O cara é analítico. O que que é o cara analítico? Ele pega no mínimo detalhe. Pim. A grãozinho de areia que tá ali. Ele olha. Opa. Isso aqui tá errado. Não. Isso não é certo. Eu sou analítico. Entendeu? Eu analiso cada detalhe. Coloca na tabela. Ele é sistemático. Tem que seguir um sistema. Lembra? Muito metódico. Ele é sistemático. Só que o sistemático. A gente vai colocar ele com um pouquinho mais de ênfase aí. No sistemático. Se não faz do meu jeito, não tá certo. Então eu vou colocar na minha tabelinha. E vou tabelar essa informação. E ali eu tenho um sistema de anotação. Professor, e como que eu vou memorizar isso? O que que você vai fazer? Você vai decorar isso aqui. Você vai chegar no momento, meu amigo. Que eu já vi acontecer isso aqui com vários estudantes. Que eu vou te apresentar uma tabela dessa em branco. E você vai preencher só de cabeça. É. Só de cabeça. Só usando a sua memória. Como? Dentro de um sistema de repetição. Dentro de um sistema de repetição. Pronto. Você vai ter uma tabela. Professor, por que que eu decoraria uma tabela como essa? Porque ela vai servir como uma ferramenta para uma resolução de questão. Por exemplo. Entende? Lógico. Um profissional recém formado. Ele vai para a área de trabalho dele. Alguém pergunta alguma coisa. A tabela está na mente dele. Ele já responde. Pan. É isso. Por quê? Porque ele teve conhecimento. Ele estudou. Ele tem aquele conhecimento gravado. Não estou falando que a pessoa precise disso. Né? Mas é uma... É uma agilidade que você adquire. Principalmente para provas. Principalmente para provas. Beleza? É... Em breve, pessoal. Eu vou até comentando o que o Louquinho falou. Que em breve. E se já tiver. Eu vou colocar na descrição desse vídeo. Tá? Em breve eu falarei de uma... Falei um vídeo. Explicando método de anotação por tabela. Porque é melhor. Tá? É... Então assim. Ele... Falando certinho para você como fazer. Beleza? Tranquilo, pessoal? Ficou claro o método de anotação por tabela? Podemos seguir? Coloque aqui para mim se ficou claro. No chat ao vivo, pessoal. Quem está ao vivo, coloque nos comentários quem está vendo o comentário. E vamos para o próximo método. Vamos para o próximo método. Próximo método. Método de colunas. 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 Método de colunas.